Diretor Executivo Bruno Spindel abre o jogo sobre reforços. A verdade sobre o volante da Lazio, Marcos Antônio, no Flamengo. Primeiras palavras do novo reforço do Mengão, Matias Vinha. E tudo sobre a última atividade do Flamengo antes do confronto de amanhã contra o Orlando City pelo FC Sirius. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola, 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 cola esse dedo no like. Ajudem muito o nosso vídeo, o nosso canal. Não se esqueça de se inscrever, botão aqui embaixo. É muito importante para o crescimento do nosso canal. Ativa o sininho para receber todos os nossos vídeos Raflamelo81. Imagens, informações, tudo nas nossas redes. Já vou convidar aqui o meu parceiro Mauro Santana, o locutor bacana, que está comigo todos os dias aqui nas atividades do Mengão. Mauro, última atividade do Flamengo hoje aqui no Seola Heritage Park, antes do confronto de amanhã. Amanhã não tem treino, jogo marcado para as 2 da tarde, horário local. 4 da tarde, horário de Brasília, né Mauro? É verdade. Lembrando que logo depois desse compromisso, o Flamengo também vai fazer um treinamento aqui. Beleza, agora está tranquilo. O Flamengo também vai fazer o treinamento aqui nos dias 29 e 30. Mas nós não estaremos, né? Sim. Então é também aqui a última atividade. A nossa última atividade, né? Exatamente. Quero agradecer enormemente aqui pelo pessoal aqui da administração, do Oceola Heritage Park, também o pessoal aqui da FC Series, que tem todas as condições para que nós possamos realizar o nosso trabalho. Realmente uma experiência fantástica. É a nossa primeira cobertura do Flamengo nos Estados Unidos. E eu estou muito satisfeito com todo o nosso trabalho que tem sido feito aqui. O trabalho em cooperação com você, com o Gabriel Reis, o Paparazzo Rubro Negro. Realmente tem sido uma experiência fantástica. É isso. Está ali o Neto do Zico ali tirando foto. Ele que está fazendo uma espécie de testes aqui no Orlando City. está ali com a camisa do City. Tem futuro garoto, hein? A gente viu ele lá no Jogo das Estrelas. O moleque é muito bom de bola. O moleque é bom. O moleque é bom. Deixa eu dar um recado aí. Fala aí. Vocês vão embora domingo, mas o Paparazzo fica e vocês vão ter imagens. Que legal, hein? Então não é a despedida definitiva do torcedor que segue a gente aqui, que acompanha a Rafa Flamengo e Mauro Santana. Não é a despedida do Heritage Stadium aqui ainda, tá? Olha aí. O nome disso é parceria. Exatamente. Assim como o Gabriel terá imagens da chegada do Flamengo em Belém, né? Todas as informações de lá, né? Porque o Papa vai ficar por aqui um pouquinho, né? Vai estender. É uma espécie de trabalho barra férias. Férias não, né? Ele está virando um residente, né? Está quase? Está quase green card. Cidadão americano, filho. É outra parada. Férias com esposa? Ela antes de chegar já está gastando cartão todo na Amazon. Pediu um endereço para mandar as compras. Não tem férias, irmão. Que isso? É batalha para pagar as compras. Bom, vamos lá, Mauro Santana. Algumas pessoas falaram aqui com a Flamengo TV, inclusive um material interessante, né? O diretor executivo Bruno Spindle, ele se juntou à delegação rubro-negra aqui nos Estados Unidos, ele que estava com o Marcos Braz nesse tour pela Europa, e ele falou sobre os reforços e a busca por novos jogadores. Falou primeiro sobre a chegada do Vinha, ele disse, acho que a chegada está dentro do planejamento que a gente vem fazendo desde o ano passado com a chegada do Tite, de aumentar a disputa em todas as posições com jogadores de qualidade e que possam disputar com lealdade as posições para fazer com que o nível do elenco suba a cada dia. Hoje a gente tem dois laterais esquerdos de nível de seleção. O Ayrton tem passagem pela seleção ano passado e o Vinha também tem. Ficamos felizes que ele tenha comprado o nosso projeto, o nosso planejamento e em uma negociação muito longa. Foi muito difícil, foi de convencimento do atleta. Depois com a Roma e a Roma com o Sassuolo até chegar no Mengão. Eu acho interessante essa fala do Spindle que bate com a mesma fala do Tite naquele jogo lá em Manaus, que ele quer reforços qualitativos e não quantitativos. Tem que chegar para jogar, né Mauro? Ou pelo menos disputar a posição, né? Até porque eu sempre fui da opinião de que se for para você trazer jogador para compor elenco, é melhor você compor com o garoto da base. É uma geração aí altamente vitoriosa. Esses moleques aí são muito bons de bola, demonstraram isso inclusive na Copinha. Vários desses garotos podem ser aí utilizados no time de cima. Se não como titulares absolutos, lógico, porque ainda carecem de amadurecimento, ainda tem que pegar casca, né? Mas já é uma experiência boa, por exemplo, pegar algum desses garotos aí, colocar de maneira definitiva no elenco profissional, o convívio. Vários desses atletas que estão aqui, que estavam na Copinha e que hoje estão aqui nessa excursão, nessa preparação, nesse complemento da pré-temporada aqui nos Estados Unidos, é uma experiência única para eles, né? Mesmo que não estejam jogando, eles crescem, eles amadurecem, eles ganham experiência no convívio com os outros jogadores que já têm uma bagagem maior, que já têm um prestígio maior. Pode ter certeza. No meu entendimento é isso. Essa é a minha opinião. Se for para trazer jogador meia boca para compor elenco, dá moral para o garoto do Ninho. É, exatamente isso também. Meu pensamento. Questionado sobre o trabalho em conjunto com o Marcos Braz, o Bruno Spindel explicou o processo do clube no mercado, que engloba a participação de todas as frentes, desde o presidente Rodolfo Landim até a comissão técnica, o Spindel disse. É um trabalho feito em conjunto com toda a estrutura do Flamengo, desde o presidente até o Tite. Também tem o Renan, chefe de scout, o Juan. É um conjunto para planejarmos o que será feito no próximo ano. Analisamos quem sai, quem fica e quais são os alvos. Depois, na janela, a gente tenta ser muito assertivo para elevar o nível do grupo como um todo e o próprio nível deles. Com muita responsabilidade, a gente cumpre o que cabe no orçamento do clube. Depois tem o trabalho de convencimento dos atletas. O Vinha é um atleta de alto nível e conseguimos convencê-lo. O Nico, da mesma forma. O Nico escolheu o Flamengo dentro de todos os caminhos que poderia. Teve até a proposta sedutora do River Plate, mas ele escolheu o Flamengo. Tem todo um trabalho de convencimento do atleta. O Flamengo é sempre muito correto e cumpre tudo aquilo que combina, sem descumprir uma vírgula do que está no contrato. Por exemplo, cai no domingo e a gente paga na sexta, pois somos paranoicos com isso. Estamos sempre atentos às oportunidades e ao que está passado. Tem o scout do Flamengo que cumpre uma agenda de domingo a domingo, assistindo jogos do mundo todo para acompanhar atletas que possam ajudar o Flamengo no futuro, pois nunca se sabe quais posições serão necessárias. Tem a oportunidade do mercado, as coisas mudam da noite para o dia, então é importante estar atento. A gente pode ter saída em alguma janela, alguma proposta que ocorra e seja recusável para as partes. E temos que estar preparados para repor o mais rápido possível. Mauro. Bom, lógico que só uma palavra proforme, mais uma colocada aí em um ou mais clubes do futebol brasileiro, que vista a carapuça a quem servir, mas ele deixa muito bem claro isso, que o Flamengo busca jogadores para que no mínimo cheguem brigando pela condição de titular. Assim é o Nicolás Dela Cruz, que vai dar uma dor de cabeça no bom sentido para o técnico Tite. Inclusive a gente estava especulando isso na vinda para cá, durante o caminho, a gente estava especulando. Vem cá, o que vai fazer o técnico Tite? No meu entendimento, para manter o esquema atualmente do Flamengo, para colocar o Dela Cruz, vai ter que sacrificar o Gerson. E ele não vai tirar o Gerson. Então uma alternativa é ele mudar o esquema de jogo que ele vem implementando desde o ano passado, vem utilizando o Flamengo com dois pontas abertos, e aí ele teria que sacrificar um desses pontas, converter o outro para uma espécie de segundo atacante, podendo flutuar pelos dois plancos do campo, e aí inclui mais um atleta no meio, fazendo o tradicional 4-4-2. Lembrando que o Flamengo está preparando aí uma nova proposta ao zagueiro Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino, tem aí esse interesse do Botafogo, mas o Flamengo está na frente, né Mauro? Pela tua experiência no futebol, o Flamengo vai conseguir contratar o Léo Ortiz com esse pedido do Tite? O Tite fez um pedido pessoal ao Landim, para dar uma importância nessa contratação. O que te parece, Mauro? Não, tem a questão sentimental, por exemplo, o Tite que é próximo ao pai do jogador, e isso também facilita, né? O atleto pode ter havido pedido especial, o Tite tem entrado em contato, a gente não tem essa informação, mas acredito que tenha acontecido nesse sentido. O jogador quer atuar pelo Flamengo, acho que isso também é muito importante. Agora, existe o assédio do Botafogo, a gente sabe, quando o John Textor entra na parada, o cara tem dinheiro sobrando, então aí fica difícil, né? Você concorrer, porque é uma outra categoria, o Flamengo não está concorrendo com o clube, o Flamengo está concorrendo com uma entidade que o dinheiro jorra do bolso. Então, fica muito difícil. Você viu o caso do Luiz Henrique. Inclusive, a gente falou no vídeo de mais cedo hoje, nosso primeiro vídeo, o Flamengo negociou quase que a janela inteira com o Betis, ao lado do Fluminense e do Corinthians, os dois clubes saíram, o Flamengo continuou, e o Tex chegou lá e pagou 20 milhões, e não teve conversa. Irmão, quem tem dinheiro facilita tudo, óbvio, facilita. Entendeu? E ele sabe fazer isso. Então, lógico que a gente tem que aguardar aí, agora, essa situação, né? Se o Botafogo realmente, através do seu dono da SAF, vai formalizar uma proposta, se isso acontecer realmente, pode ficar difícil para o Flamengo, mas a gente lembra, por exemplo, que o próprio John Tex, o dinheiro não compra tudo, o dinheiro não compra caráter, né? O John Tex só tentou contratar o João Gomes, o João Gomes chegou para ele, olha, eu estou muito feliz com o teu interesse, mas infelizmente eu já dei minha palavra para o Wolverhampton, a sua proposta salarial é melhor para mim, você quer pagar mais para o Flamengo, mas eu já fiz a minha decisão, e não vou voltar atrás, o que mostra que o garoto, né? Ele tem algo que já nasce com a pessoa, né? Que é caráter, que é dignidade. Então, vamos torcer para que realmente esse interesse do Léo Ortiz pelo Flamengo, que seja pelo Flamengo. Se isso acontecer, amigo, pode chegar o Manchester United, Real Madrid, querendo contratar, se o cara quiser jogar no Flamengo, ele vem para o Flamengo. Eu sempre digo isso, hoje, na conjuntura atual do mercado da bola, quem decide onde vai jogar é o jogador. É verdade, exatamente. Ô, Mauro Santano, Maurício, o Matias Vinha é uruguaio, mas ele já está adaptado ao futebol brasileiro, ele jogou pelo Palmeiras. E nós vamos trazer aqui as primeiras palavras dele, como reforço, ele falou agora há pouco aqui na atividade da Flamengo, lembrando que o Vinha não treinou, tá, gente? Então, é uma informação, vocês vão acompanhar imagens dessa atividade, desse aquecimento, e o Vinha, até o momento que nós estávamos lá dentro, os 15 minutos liberados à imprensa, nenhum sinal de Matias Vinha. E aí ele falou, né, brincou ao dizer como era enfrentar a torcida do Flamengo enquanto estava no Palmeiras. Ele botou aqui, era fora do normal, não dá para falar, mas ele mandou um palavrão lá na Flá TV, foi F pontinho pontinho. Quando estava do outro lado, era F pontinho pontinho. Não peguei muito jogo com a torcida, porque estava na pandemia, mas assistia aos jogos e sempre falava com o Jordiã de Arrascaeta na seleção. Brincávamos, e ele perguntava quando eu viria para o Flamengo. Agora estou aqui, estou esperando a hora de estar no Maracanã com a torcida do Mengão. Não vê a hora de jogar no Maracanã lotado o nosso Matias Vinha, e ontem o Arrascaeta entregou, né? Eu perguntei ao Arrasca, e aí, já falou com o Vinha esses dias? Ele falou, eu falo com o Vinha todo dia, perturbando, igual o Feio fazia com o De La Cruz. E agora está aí a Fla Uruguai, né? A seleção uruguaia, uma parte da seleção uruguaia está aí no Mengão, Mauro. Por isso que é importante o Flamengo manter jogadores de qualidade, jogadores de alto nível, jogadores de nível A, como gosta de dizer. E o Vinha tem chance de ser titular, né, Mauro? Não, o Vinha, no mínimo, ele chega para brigar para uma condição de titular com o Ayrton Lucas. Lógico, eu acredito que de maneira gradativa a mesma coisa está acontecendo com o De La Cruz, né? Ele vai ter que primeiro provar, também não tem essa. O cara chega com titularidade assegurada. Não existe isso. Em lugar nenhum do mundo, em clube nenhum do mundo, né? Mas eu acredito que ele vai chegar em algum momento, ele apresentando o seu futebol, ele vai brigar pela titularidade com o Ayrton Lucas e ele se aproxima um pouco mais das características do que o Tite gosta para o lateral esquerdo. Então, acho que naturalmente ele vai conseguir se encaixar no esquema de jogo do Tite e essa forma deve facilitar, por exemplo, que ele possa brigar por essa condição de titular. Mauro Santana, uma última aqui para a gente encerrar e trazer imagens da atividade. Vários portais da Ucrânia, vários, são muitos, gravando que o volante Marcos Antônio da Lásio, que está emprestado ao Paok, tem negociações com o Flamengo. Inclusive, eu vou trazer uma informação aqui do Andri Usmonov, jornalista lá da Ucrânia. O meio campista da Lásio, Marcos Antônio, pode retornar ao Brasil. O Flamengo reivindica o jogador, o clube está atualmente negociando com os italianos. Antônio joga por empréstimo no Paok. Ele tem oito jogos pelo clube, dois gols. Lásio não se importa de vendê-lo. O Flamengo fará negociações. Ele jogava pelo Shakhtar Donetsk. Então, uma informação que vem da Ucrânia para o Brasil. Nós estamos aqui, tivemos contato com alguns dirigentes e que eles negam essa informação. Não procede essa informação do volante Marcos Antônio. O Flamengo está na iminência da saída do Thiago Maia para o Internacional. Recusou a segunda proposta do Inter. A janela continua aberta, bem tranquila, ninguém tem pressa. Ele está relacionado para o jogo de amanhã contra o Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca. Inclusive, o Flamengo já chegou a Natal no Rio Grande do Norte. E caso o Flamengo perca aí um volante, pode ir ao mercado contratar outro. Mas, nesse momento, a informação que nós temos aqui, direto de Orlando, nos Estados Unidos, junto com a delegação rubro-negra, é que essa informação não procede, Mauro. É, inclusive, já trouxe essa informação em vídeos anteriores no meu canal. Se o Flamengo realmente concretizar a saída do Thiago Maia, seja para o Internacional ou para qualquer outro clube, necessariamente vai ao mercado para fazer a reposição. Apesar de ter bons garotos na base, você tem o caso do Everton Araújo, tem o Igor Jesus que está pedindo passagem. O moleque é muito bom de bola, mas necessariamente saindo o Thiago Maia, o Flamengo vai ao mercado contratar um outro volante, um outro jogador que possa atuar como o segundo homem de meio campo. O que eu pude apurar com pessoas ligadas ao departamento de futebol. De fato, o Flamengo chegou a entrar em contato, chegou a tentar a contratação do Marcos Antônio quando ele ainda estava no futebol ucraniano, quando ele ainda estava no Shakhtar, antes da transferência dele para Alásio. Inclusive, esse interesse da Alásio acabou prejudicando o Flamengo nessa circunstância. O Flamengo que naquela oportunidade ainda estava no auge da pandemia, então o Flamengo estava segurando as finanças porque não se tinha um pouco de expectativa a respeito do que iria acontecer, de quanto tempo a pandemia duraria. Então, o Flamengo naquela oportunidade decidiu não fazer contratações muito vultosas. foi a opção da diretoria do Flamengo por orientação do departamento financeiro, mas que atualmente não existe nada a respeito. O Flamengo não procurou o staff do jogador. É um bom jogador, as informações que eu tenho é que ele atuou muito bem no Shakhtar Donetsk, tem excelentes números no clube ucraniano, mas não conseguiu repeti-los na Alásio. Tanto é que acabou sendo negociado ao Paloc e não está satisfeito no clube grego. Tem sido muito pouco utilizado, você mesmo mencionou, apenas oito jogos, até agora, na temporada, embora tenha marcado dois gols, é um jogador que você mencionou que é volante, mas ele sabe jogar mais adiantado. Ele sabe jogar de meia central, ele sabe jogar de dez, é um jogador versátil, ele atua em praticamente todas as posições ali do meio campo. É um atleta e inclusive há quem diga que ele é mengão, que ele torce para o Flamengo. Teve inscritos no meu canal que fizeram esse comentário no vídeo que eu trouxe essa informação de um possível interesse sobre o Marcos Antônio, eu falei sobre isso há algumas semanas e ele falou, olha, ele é mengão, ele torce para o Flamengo porque ele é da minha, ele parece que ele é baiano, então ele é da minha cidade e ele é mengão e a família dele toda é Flamengo. Vamos aguardar os acontecimentos. No presente momento, pelo menos na informação que eu tenho e que você também tem, não há nada envolvendo o Flamengo e o Marcos Antônio. É verdade. Deixa aqui nos comentários o que você acha de uma possível contratação do volante Marcos Antônio da Lásio que está emprestado ao PAOC. Sua opinião é muito importante para a gente. Bom, fiquem agora com imagens da última atividade do Flamengo antes do jogo de amanhã que o Flamengo ainda treina aqui na segunda-feira. Grande abraço, saudações, bate no peito e diz, vai lá Mauro, isso aqui é Flamengo. Valeu! Galera, vai começar a última atividade do Flamengo aqui no Oceola Heritage Park antes do confronto de amanhã pela FC Sears contra o Orlando City. Olha aí, jogadores chegando nesse momento. Gabigol ali conversando com o Tanuri. E aqui a comissão já preparou ali para as atividades. para a chegada do Rio Grande do Sul. Acho que a gente tem uma cruz ali. Guarela sobre o Cebuna. Cebola. Por enquanto nada dovinha, tá? Ele acabou de falar com a Flamengo até veio. A gente fica na expectativa aqui para ver se ele vem a campo. Aí o Léo Pereira e o Bruno Henrique e o Tite por ali. Conversando com o Bruno Henrique. E aí chamou o Gerson. Chamou o Gerson. Está ali, ele chamou o Gerson. e aí você acompanha no detalhe Tite. Ele que está observando ali o aquecimento dos jogadores. Os jogadores foram divididos aqui. Uns com um colete vermelho e outros sem colete. Lembrando que o novo reposto do Mengão, o Uruguai Matias Vinhas não participa dessa atividade. E aí E aí E aí E aí Obrigado.